Complica a vida do Sidorff, mesmo assim chegou na bola, tribulou, saiu da marcação do Jonathan, lá vai o Sidorff pra área, fez o cruzamento e a bola passa! Quase que o Rafael Marques dizia, não conseguiu, e aí quase que o Lodeiro consegue empurrar pro gol, mas antes essa jogada, essa do Sidorff, caneta pra cima do Jonathan, cruza, Rafael Marques, Lodeiro, ninguém alcança! Você vê como uma jogada importante coloca o jogador dentro da partida novamente.